ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Casal é assassinado dentro da própria casa no Cacau Pereira, distrito de Iranduba. Assaltante morre ao tentar roubar motocicleta de policial militar na zona leste de Manaus. Prazo para eleitores que não votaram nas últimas eleições justificarem a ausência termina na semana que vem. Começa a campanha de vacinação contra a gripe e a meta é imunizar 900 mil pessoas no estado. Denúncias de infrações no trânsito aumentam no Detran. 4 mil foram recebidas pela internet em apenas duas semanas. E ainda em Tabatinga, Rio Solimões, está a 28 centímetros de atingir marca de cheia histórica. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um casal foi encontrado morto em uma casa no Cacau Pereira, distrito de Iranduba. A suspeita é de crime passional. Os corpos de Edith Castro de Assis e do ex-marido dela, Danielson Castro de Carvalho, estavam nesta casa havia três dias. Foi o irmão de Edith quem encontrou o casal por volta das nove horas desse domingo. A polícia trabalha na hipótese de crime passional. Danielson Castro não aceitava o fim do relacionamento. Ele matou a ex-companheira por ex-ganadura e depois se enforcou. Familiares não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o relacionamento terminou porque Danielson era usuário de drogas. Ela trabalhava como técnica em enfermagem no Cacau Pereira. Os amigos desconfiaram que algo estava errado porque a vítima não costumava faltar ao trabalho. Foi quando eu olhei para o William, eu disse o William, que é realmente o contador, que iria ficar com ela hoje no plantão. Eu disse o William, está muito sério esse negócio, está muito estranho. A gente tem que correr atrás de colher alguma informação. Este colega de trabalho disse que Edith era ameaçada pelo ex-marido desde o início do ano. Eu conversava com ela diariamente sobre a situação do ex dela, que ficava ameaçando ela, ficava ligando. Inclusive, na festa que teve em Iranduba, ele mandou uma mensagem para ela dizendo que ele ia armado até os dentes e ia matar três. Ele falou isso e ela me mostrou a mensagem. Edith deixou dois filhos de um relacionamento anterior. A delegacia do município já investiga o caso. Um policial militar sofreu uma tentativa de assalto neste domingo no mutirão Zona Leste da capital. Dois homens armados seguiram o PM até a casa dele quando tentaram roubar a moto do policial. Eles trocaram tiros, um assaltante acabou morto e o PM Tiago de Souza foi baleado. E levou um tiro no abdômen e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por uma cirurgia e passa bem. Os eleitores que não votaram nas últimas eleições têm uma semana para procurar o TRE e regularizar a situação. O dia começou movimentado na central de atendimento do TRE no Aleixo. A procura dos eleitores era pela biometria. Surgiu um período livre na agenda. A gente sabe que deixar para a última hora sempre acaba muita gente. Então é bom a gente ser prevenido, que evite estresse para a gente e para as outras pessoas também. Muitos confundiram os prazos e se anteciparam. Para não ficar em cima da hora, né? Melhor tirar antes do que depois. Os eleitores que deixaram de votar nas últimas três eleições têm até segunda-feira que vem para regularizar o título. Caso contrário, ele será cancelado. Ou seja, primeiro e segundo turno de 2012 e primeiro turno de 2014. Ou segundo turno de 2012 e primeiro turno de 2014. Que é um universo de aproximadamente 28 mil eleitores. Já o cadastro biométrico pode ser feito até março do ano que vem. É preciso levar o comprovante de residência e um documento de identificação com foto. Daqui a pouco, Cheia do Rio Negro faz Defesa Civil acelerar a construção de pontes na capital. E ainda começa a campanha de vacinação contra a gripe. Você confere depois do intervalo. Cheia do Rio Negro.